Olá, olá, nosso bom dia a todos, bem-vindo a todos nessa live especial, hoje um pouco atrasado, deve ter atrasado um pouco lá o culto, bem-vindo a todos que estão chegando, desejamos que você tenha um culto abençoado, compartilhe com quem você gostaria que fosse abençoado nesse dia, gostaria que você compartilhasse e pudesse levar essa mensagem também à aqueles que querem ouvir belos hinos, louvor, muita adoração, oração pelos enfermos e também a poderosa mensagem da Palavra de Deus. Neste momento começa a parte instrumental, culto de louvor e adoração, através do conjunto da orquestra que toca, seria o momento instrumental prelúdio, muito lindo também para você relembrar hinos antigos. Você fique atento, continue conosco nesta live especial, neste domingo especial de 25 de agosto de 2024. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Amém. 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 A partir desse momento então vocês estarão assistindo o louvor, o grupo de adoração e o grupo ressurreição. Fique-feil, fique conosco. Teremos ainda muito louvor, muita adoração, oração pelos enfermos e a poderosa Palavra de Deus. Sing to the King who is coming to reign Glory to Jesus, the Lamb that was slain Life and salvation His empire shall bring And joy to the nations when Jesus is King So come, let us sing a song A song declaring we belong to Jesus He's all we need Lift up a heart of praise Sing now with voices raised to Jesus Sing to the King He's coming soon. Come on, sing it again. Sing to the King who is coming to me Glory to Jesus, the Lamb that was slain Life and salvation His empire shall bring And joy, joy to the nations when Jesus is King So come, let us sing a song A song declaring we belong to Jesus He's all we need He's all we need Come on, let's lift up a heart of praise Lift up a heart of praise Sing now with voices raised to Jesus Sing to the King Come on, let us sing Come on, let us sing a song Come on, let us sing a song A song declaring we belong to Jesus He's all we need Oh, lift up a heart of praise Sing now with voices raised to Jesus Sing to the King We're watching, we're praying, He's coming soon For His returning, we watch and we pray We will be ready, the dawn of that day And we'll join We'll join in singing, the song, the redeemed Come on, let us sing a song Hallelujah, He's King Hallelujah, He's King Come on, let us sing a song Come on, let us sing a song A song declaring we belong to Jesus He's all we need Oh, lift up your heart Lift up a heart of praise Sing now with voices raised to Jesus Sing to the King For His return For His return We watch and we pray We will be ready, the dawn of that day And we'll join in singing And we'll join in singing And we'll join in singing With all the redeemed Come on, sing Oh, Satan is famous And Jesus is King Hallelujah Come, let us sing a song A song declaring we belong to Jesus He's all we need He's all we need Oh, lift up a heart of praise Sing now with voices raised to Jesus Sing to the King Sing a song Come, let us sing a song A song declaring we belong to Jesus He's all we need He's all we need He's all we need Oh, lift up a heart of praise Sing now with voices raised to Jesus Sing to the King Sing to the King For the name of the Lord is A strong tower A strong tower The righteous run into it They are saved Come on, sing it if you know it Oh, blessed be the name of the Lord Blessed be the name of the Lord Blessed be the name of the Lord Most high He's all we need Blessed be the name of the Lord We sing Blessed be the name of the Lord Blessed be the name of the Lord Blessed be the name of the Lord Most high Quantos de vocês creem nisso? Então declare isso agora We will be ready The dawn of the day And we'll join in singing The song of the redeemed Satan is vanquished And Jesus is King So come, let us sing a song A song declaring we belong to Jesus He's all we need Lift up a heart of praise Sing now with voices raised to Jesus Sing to the King For His, for His returning We watch and we pray We will, we will be ready The dawn of that day And we'll join in singing With all the redeemed Because chasing He's defeated And Jesus Come on, sing it one more time Come, let us sing a song A song declaring we belong to Jesus He's all I need He's all we need A song declaring we belong to Jesus He's all we need Oh, lift up the heart of praise Sing now with Jesus Sing now with Jesus Sing now with Jesus Who is coming to reign Glory to Jesus The Lamb that was slain Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Cante, diga E diga Obrigado Jesus Por tua salvação Por isso te louvamos We'll join in singing We'll join in singing With all the redeemed Because Satan Satan is vanquished And Jesus is King So come, let us sing a song A song declaring we belong to Jesus He's all we need Lift up the heart of praise Sing now with voices Raise to Jesus Sing to the King Aleluia Lindo hino, lindo hino Vamos igreja Vamos aplaudir ao Senhor Nesse dia Você está feliz Você está na casa do Senhor Eu perguntei Se você está feliz Você está na casa do Senhor Você está pronto Para agradar e louvar o Senhor Você está pronto Para adorá-lo Levante suas mãos Adorar E adorar aquele que Morreu por nós Da cruz do Calvário Adore-o Vocês estão prontos para a sua vinda? Aguardem-nos então We watch and we pray We will be ready The dawn of that day And we'll join in singing With all the redeemed For Satan Is vanquished And Jesus Come let us sing a song A song declaring we belong to Jesus He's all we need He's all we need He's all we need Lift up a heart of praise Sing now with voices Raised to Jesus Just one more time Sing to Jesus Come let us sing to the Lord Come let us sing a song Come let us sing a song Come let us sing a song A song declaring we belong to Jesus He's all we need Lift up a heart of praise Lift up a heart of praise Sing now with voices Raised to Jesus Sing to the Lord Aleluia Glorificado seja o nome do Senhor Aleluia Cumprimente quem está do seu lado Neste dia especial De boas-vindas a este culto E você que está nos assistindo Pela rede Som live de televisão Televê, rádio, facebook E estamos muito felizes Em termos conosco neste dia Agora que o culto já começou Por favor Silencie o seu celular E para que não haja nenhum conflito Quero dar uma nota para vocês Neste dia Que é um envio Que nós recebemos mês passado E resume a importância Da televisão cristã Eu digo isto por uma razão Deus tem levantado este ministério Para utilizar a tecnologia moderna Para levar o evangelho de Jesus Cristo Ao redor do mundo E nós concluímos A nossa maratona de agosto Mas muitos de vocês Que assistem a SBN Faz a SBN a sua igreja Se você não pôde ofertar Eu vou ler isto aqui Eu espero Que você não esqueça Que a maratona Nossa parte termina No final de semana Mas a maratona dura Até o fim do mês E se você puder nos ajudar Até o fim de agosto Será uma benção E eu espero Que você entenda Quão importante É a sua oferta Para apoiar Esta rede de televisão Eu não vou chamar O nome da pessoa Do meu lugar Deus abençoe Todos vocês Quero compartilhar algo Que aconteceu comigo Alguns anos atrás Eu era mais jovem E eu era viciada Na cocaína E na heroína Eu estava Em um hotel Estava colocando Uma seringa No meu braço Eu não sei Até esse dia Como a televisão Ligou Foi o pastor Jimmy Sweger Que estava pregando E orando Ele disse Deus tem alguém Deus tem alguém No hotel Agora mesmo Colocando Uma seringa Em seu braço Você está aqui Nesta manhã Isso foi Você tem que entender Algo agora Aquele momento Naquela época Quando Aquela televisão Ligou Aquela querida Alma Viu essa declaração Essa mensagem Tinha sido gravada Em uma cruzada Que tinha passado Que tinha acontecido Alguns meses Atrás Mas Deus Mas Deus Mas Deus Uma heroína E amarrar No seu braço Com uma corda Para que ela pudesse Injetar Aquela seringa No seu braço Estava pronta Para colocar Para colocar Aquele líquido De morte De morte Nesta manhã Ela disse Ela disse Eu pensei Comigo mesmo Eu Eu disse Como que Deus Se preocupa Com uma pessoa Como eu Eu tenho sido curada Fui curada Muitas Muitas vezes Eu fui abençoado Com uma das suas Bíblias Eu ouço Este programa Muito obrigado Muito obrigado Por tudo Que vocês fazem Que alimentam Nossas vidas Com o pão do céu E a verdade De Deus Eu sofria Tanto com o meu passado Remorsos Culpas Mas a mensagem Da cruz Me libertou Aleluia Então Eu espero Que você entenda Você nunca sabe Quem está Do outro lado Desta câmera Você nunca sabe Quem ligou A televisão Você nunca vai saber O inferno Que alguém está passando Naquele momento Quando Deus Com a sua Intervenção Divina O que Satanás Planejou Para o mal Ele vai Transformar Para o bem Aleluia Então Eu espero Ouvir de vocês Até que o mês Termine Se você puder Nos ajudar O Maratona de Setembro Começará Dia 3 de setembro Terça-feira Queremos terminar Com que nós paramos O mês passado Que foi O país da culpa O irmão O irmão Peter Klein O irmão Peter Klein O irmão Peter Que já esteve aqui Você já ouviu Ele assistiu Estará voltando Para compartilhar O que Deus tem feito Ele tem levado Bíblias Para Cuba Já por muito tempo Não só conosco Mas Mas é a segunda viagem Que estamos enviando Ele Vamos Nós iremos terminar E vamos começar Para outras informações E hoje E hoje E hoje é 18 horas Doutor Rui David Estará ministrando A palavra de Deus Esteja presente Amanhã Pela manhã Começa O novo semestre Do JSBC E hoje Pela manhã Eu quero Convidar Todos os nossos Professores Para ficarem Atrás de mim Porque nós Como congregação Queremos pedir De você Para nos ajudar A orar por eles Para que eles possam Ver O melhor Ter e ver O melhor semestre Do JSBC A respeito Do mover E a operação Do Espírito Santo Pedir Que Deus Os unja Para ensinar Para que eles Possam Unir A sua classe E que o Espírito Santo Venha mover E até Crer em Deus Que nestas Que nestas Fases O Espírito De Deus Nessas classes E que ele Possa tocar As vidas Aqueles jovens Que estarão Assistindo Aprendendo Quem sabe Teremos o Miri Sander Sentado aqui Talvez Talvez o Militar Show Talvez o Torch Tiller Ou talvez O Dan Moore Deus Deus Nos No tempo Da preparação Aqui nesta faculdade O Espírito de Deus Venha tocar Nos corações E lidar com eles E colocá-los No lugar certo E despertar o chamado Que tem Que vem do trono Dos céus Quero que vocês saibam Que nós estamos Tão orgulhosos Desses homens E mulheres Eles foram Chamados Divinamente Por Deus Para ensinar A palavra Eu gostaria De ter os dons Que eles têm De ensinar Mas eu tenho O dom De pregar Mas precisamos De ensinamentos Precisamos A explicação Da verdade E nós temos A honra De ter Cada um Deles Aqui E o que é Mais importante Incrível Para mim Quando eu olho Para vocês Aqui são Homens de Deus Mulheres De Deus Mike Você está aqui Quanto tempo? 1987 88 87 88 Marjor Ele está aqui Por muito tempo Foi criado Aqui nesta igreja Desde menino Até agora O Mike A mesma coisa Criado nesta igreja E os outros Também Estamos felizes De tê-los conosco Eu quero que vocês Fiquem de pé Eu quero que vocês Estendam as suas mãos Em direção a eles E eu quero Que você concorde Comigo E vamos orar Pai Celestial Nós já chegamos A ti Nesta manhã A respeito Destes professores Do JSBC Homens e mulheres Que nós sabemos Que tu os chamaste Divinamente Para estarem aqui Por um tempo Como esse Senhor eu te peço Nesse dia Que tu derrames Uma unção Especial sobre eles Para pregar Para ensinar E para explicar A palavra de Deus Para os homens E mulheres Como eles nunca Experimentaram Antes Que peço Que nessas classes Que tenha uma Interrupção divina Como Espírito Santo Que ele tome conta E que ele possa mover E tocar E ungir Os jovens E as jovens E as moças E nós oramos Senhor Que os jovens Em geral Quando saírem Desta escola Que eles possam Ir para onde Tu chamastes Que eles possam Estar na brecha Para poder Proclamar A palavra Do Deus Todo poderoso Estamos te pedindo Senhor Brilha O teu rosto Resplandeça O teu rosto Sobre eles Que eles possam Ser abençoados Na sua Entrada E saída E que a unção Do Espírito Santo Possa guiá-los E dirigí-los Em nome de Jesus E tudo o que nós Estamos fazendo Está sendo feito Para a glória De Deus Para alcançar Almas Com a maior Mensagem Que já foi Proclamada Jesus Cristo E ele Crucificado Nós te damos Todo louvor E toda glória E todos Digam Amém E amém Vamos aplaudir Ao Senhor Mais uma vez Em louvor Olha Olha Todos estes homens Senhores e senhoras Eles são Demestrados São formados E muitos estão Trabalhando Estudando Para o seu Doutorado Gabriel Irá terminar Em maio Ele está No Harvard University E Jonathan Também Está estudando Para receber O seu Doutorado Também Nós Teremos Não somente Não somente Os professores Mas também Doutores E hoje Pela manhã De 30 Estados Queremos dar Bem vindos 103 Novos Membros Mediáticos Do Centro Familiar De Adoração E por que Eles Por que Eles querem Fazer parte Porque eles sabem Que é muito bom E agora Donnie Começa a ler Os nomes Dos novos Membros Do Centro Familiar De Adoração Membros Chamados Mediáticos São aqueles Que escrevem Para o programa Para pedirem Para serem Membros Do Centro Familiar De Adoração Eles recebem Um certificado E recebem Também Correspondências Material Didático Do Ministério De Missuegert E oram Também Por essas Pessoas Que escrevem Então Se você Desejar É só Escrever Para o endereço Que está lá Na tela Agora Gabriel Continua então Chamando E lendo Os nomes Dos novos Membros Do Centro Familiar De Adoração Eu aproveito Então Para dar O meu abraço E nossa querida Irmã Zelina Antunes Como sempre Conosco Deus abençoe Sua vida A sua família Pastor Roberto Olegário Itam Que lá de Balneário Camboriú Deus abençoe Sua vida E também O seu ministério Janice Lam Também Deus abençoe Sua vida Temos aqui também Adilte de Oliveira Deus abençoe Pastor Wanderlei Fernandes Nosso amigo Deus abençoe Seu ministério Cada vez mais E família Meu amigo Manuel do Canto Caetano Meu amigo Neco De Araranguá Deus abençoe Sua vida Sônia Maria Torres Deus abençoe Sua vida E a sua família Solange Vilaim Também Deus abençoe A sua família Nós Já falamos Aqui Da Adilte Não Ela está aqui No outro O outro Visor Adilte de Oliveira Também Deus abençoe Sua família De ministério Vamos dar Boas-vindas Então A todos Novos Membros Idiáticos Vamos ouvir Os cantores Louvando Ao Senhor E você Fique firme E se puder Compartilhe Com quem você Gostaria Que também Fosse abençoado Nesse dia Especial De 25 De agosto De 2024 Nesse dia Gostoso Após Um friozinho Agora Começa Aquecer Aqueça Também O seu Coração Com estes Belos Eros Aquecer A CIDADE NO BRASIL 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 JESUS BE THE KING JESUS MAJESTY JESUS BE THE KING JESUS JESUS MAJESTY WORTHY 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 FOREVER 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 JESUS JESUS BE THE KING JESUS JESUS BE THE KING JESUS MAJESTY JESUS Lindo hino, lindo hino Louvemos ao Senhor, adoremos ao Senhor na beleza da sua santidade Lindo louvor So we'll sing hallelujah, till you come again And we'll dance in your presence, till you come again King of glory, fill this place Just wanna be with you Just wanna be with you King of glory, fill this place Just wanna be with you Just wanna be with you Jesus, be the King Oh, he's the King of kings Jesus, majesty Jesus, majesty Jesus, be the King of kings Jesus, majesty Aleluia Lindo hino Aleluia Aleluia Vamos cantar Aleluia Até que ele volte novamente E vamos cantar Adorar Adorá-lo Com coração Na beleza da sua santidade Cantemos Sim, vamos cantar Aleluia Aleluia Até que ouçamos Até que ouçamos O soar da trombeta Vamos cantar Aleluia Até que o Senhor nos chame Até que estejamos com ele Para todos sempre Adore Cante Louve ao Senhor Aleluia Porque só ele merece toda louvor e toda honra Aleluia Sim, Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Cantemos glória e aleluia Até que Ele volte Sim, sim, até que Ele volte Ele é maravilhoso Sim, vamos cantar aleluia Até que Ele volte Até que Ele venha É verdade Sim, aleluia Vamos cantar aleluia Vamos cantar aleluia Glória a Deus Vamos cantar aleluia Sim, sim Sim Ele é simplesmente maravilhoso Vamos cantar glória e aleluia Diante da sua paz Porque Ele é maravilhoso Ele é simplesmente maravilhoso Aleluia 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 Vamos, alguém louve o Senhor neste lugar Vamos, levante suas vozes Neste dia Ele é digno de todo louvor De toda oração Toda glória Ele é digno da honra Ele é digno da honra Levante suas mãos Adore ao Senhor Louve o Senhor Nós temos muito para agradecer Muito para louvá-lo E somente o que temos que fazer É tirar este momento E fazê-lo Você veio para este lugar Para fazê-lo Se você se sente pesado Levante as amarras Levante as suas mãos santas E deixe o povo de Deus Louvar a Deus Me ajude, Brian Vamos lá Centro familiar de adoração Vamos balançar as amarras Vamos levantar as mãos santas Mais uma vez Vamos cantar Vamos lá Vamos cantar Vamos balançar as amarras Vamos levantar as mãos santas Van Randy Van Randy Vamos Vamos todos Vamos Levante a sua mão E adore ao Senhor Você em casa também Mesmo agora Terminando o almoço Adore ao Senhor Vamos balançar as amarras Vamos levantar as mãos santas Vamos, Jason Vamos, Jason Vamos, Jason Mais uma vez Vamos lá Vamos levantar a igreja Vamos balançar as amarras Vamos levantar as mãos santas Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, alguém Aplauda o Senhor Em louvor Nesse dia Aleluia Todos Todos devem louvar ao Senhor Vocês podem assentar-se Sejam bem-vindos Nesse dia Estamos felizes em tê-los conosco No centro familiar de oração Estamos felizes Por este culto Neste lindo domingo De manhã Em Batarruja, Lusiana Eu quero dizer algo para vocês Vocês já compartilharam Uma pessoa só Semana passada Uma pessoa só Que uma ótima igreja Com assento Disponível para ser ocupado Você já disse para alguém Em vir para o centro familiar de oração domingo Se você ainda não disse Estou apontando aqui Se você ainda não fez Faça Diga para alguém Que eles precisam estar aqui Na igreja de domingo pela manhã Que Jesus os ama Precisa dizer que Jesus os ama Pai disse que amanhã Estaremos começando o semestre JBC E amanhã nós iremos O nosso Aniversário De 40 anos Do JSBC Como meu pai disse Eu acredito que será Um ótimo semestre Que nós iremos ter Esteja em oração E orem por todos os professores Estudantes E peça ao Senhor Que ele venha Mover Mover Este semestre E eu creio que será Um semestre maravilhoso Você ama Jesus Nesta manhã? Ah Só tem três pessoas Que responderam Vocês aqui Vamos lá Vocês amam Jesus Nesta manhã? Ah Eu sabia que você Amava Quem vai cantar? Randy Cantando Vamos ouvir Canta muito Randy Gosto muito de ouvir Eu amo o Senhor Jesus Vamos ouvir Lindo hino Quero aproveitar para mandar um abraço Aos que chegaram Posteriormente aqui Já falei da Dilti Manuel do Canto Zelis Oilson Também nosso abraço Meu amigo Pastor Raimundo Silva Também Avanda Cardoso Nosso abraço Meu mano Valdemir de Souza De Joinville E Também Valéria Herbert Nossa Sempre assídua Irmã Que nos assiste E Wilson Alano Deus abençoe A Zelma Que está na cozinha Preparando aí O nosso almoço Também está atento Ouvindo A minha irmã Venina de Souza Que está Na grande Florianópolis E Nós queremos mandar um abraço Para ela Para a mãe Para todos Da família Ao Pastor Rui Rodrigues Nosso abraço Diz ele Esse culto É uma benção De Deus Parabéns Pastor Eliseu Excelente tradução E comentários Obrigado Pastor Rui Deus abençoe Sua vida E ministério Um abraço Também a Josias Tinoco Deus seja louvado Vamos ouvir Reni cantando Deus abençoe Amém. 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 And I was sure enough undone Without God and His Son But then He reached Reached down His hand For me Sim, sim, agradecer por tudo que Ele fez Por mim Por mim e por você Adore e agradeça ao Senhor por tudo que Ele fez por você Você não está feliz que Ele estendeu sua mão por você? Vamos se pôr de pé nessa manhã Enquanto eles recolhem os dízimos e ofertas Eu quero continuar mandando um abraço aqui para os nossos irmãos E dizer da importância deste programa, dessa tradução que fazemos aqui Há muitas pessoas que nos assistem aqui ao vivo E também tem pessoas que não podem assistir no momento Porque é um horário às vezes difícil, um horário de almoço E eles assistem depois Porque este vídeo, esta tradução e esta live Ela fica em nossos stories Fica no Facebook e também no Youtube Em nosso canal Que você pode estar entrando lá a qualquer momento E também participar, ouvir quantas vezes você quiser Os hinos, a mensagem E você pode estar também compartilhando este material Para aquelas pessoas que precisam ouvir a Palavra de Deus Que precisam de um conforto espiritual Então faça isso sempre, né? Quando puder, compartilhe Porque sempre tem pessoas que precisam Como todos nós precisamos estar em comunhão com o Senhor E ouvir os belos hinos E também a poderosa mensagem da Palavra de Deus E a oração pelos enfermos Que aqui também é feito neste programa Nesse momento continua lá Muito louvor e adoração Jimmy Sweggart Cantando já, ouvindo a sua voz aqui Fico feliz porque ele está se recuperando Olha, já está aí Estava se recuperando De uma cirurgia no braço Teve uma queda e machucou o braço Mas já está ali dedilhando o seu piano Graças a Deus Temos de volta O nosso veterano de guerra Jimmy Sweggart Louvando, tocando Sim, Jesus salvou a minha alma Por isso eu louvo Por isso eu agradeço Sim, Jesus salvou a minha alma Por isso eu agradeço Recebendo o aplauso do público Pelo retorno O feedback aí, ó O retorno Glória Se emocionou Olá Vamos lá Cante aí também você Dê uma salva de palmas também Pelo retorno Do nosso veterano Jimmy Sweggart Cantando, louvando Aleluia Aplaudido Muito aplaudido Pelo retorno Fazer alguns programas Que ele não voltava Que ele não cantava Nem tocava Eu quero cantar uma canção Eu vou tentar cantar O escritor R. Staple Esse belo hino Ele escreveu tantas canções maravilhosas E eu quero cantar Uma delas Aqui agora Brian, por favor Comece pra mim Por favor Me dá uma introdução There's a cross For every one to bear There's a heaven For each soul to share Well, there's a land In heaven Waiting me He bowed it through His death At Chamboree Well, he's dropped On love For me For me So was born Each time He shed a tear He loosed the chain That feathered You and me He bore my soul Through death At Chamboree He bore my soul He bore my soul And now After death He bore my soul And now You and me He bore my soul Though days are long and often filled with care, I go to Him and with each wondrous prayer, He bids me stay and He gives new strength to me, He bowed my soul through death at Calvary. He's got the blood for me, I need you. A soul was born each time, He should have dreamed He'd lose the chain. He's got the blood for me, He's got the blood for me, He's got the blood for me. A soul through death at Calvary. Sim, aleluia. Aleluia. Glorificado seja o Senhor, muito aplaudido Jimmy, de Seu retorno após alguns meses se recuperando da cirurgia. A soul was born each time, He should have dreamed He'd lose the chain. É um privilégio para todos nós, né, poder estar ainda assistindo ao vivo, ao vivo, né. Você está lá em Batacruz, Jerusalém, nesse momento. Lembro quando eu estive lá, quando eu recebi dele uma Bíblia com a sua autografia. Eu estou lá em Batacruz. Aquilo é muito lindo, muito maravilhoso. Mas daqui se sente também a virtude do Espírito Santo. Culto maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o Senhor por todas as coisas. Aplaudido, muito aplaudido. Aleluia. Bora, Doni. Isto foi muito bom, não foi? Vamos, vamos igreja. Aleluia. Aleluia. Amém. Vocês podem sentar-se e abram suas Bíblias neste dia para o capítulo 3 do livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 3, vamos começar no versículo 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da sua mão o requerirei. Mas, se avisar o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade. Mas, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu do seu pecado, ele morrerá. E suas justiças, que praticara, não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão eu requerirei. Mas, avisando tu o justo para que o justo não peque e ele não pecar, certamente viverás, porque foi avisado, e tu livrastes a tua alma. Hoje, pela manhã, e o tempo que é permitido a mim, eu quero lidar com duas coisas específicas que estamos enfrentando na igreja hoje, principalmente a respeito da eleição vindoura, que é pregadores que estão falando errado, estão errados quando eles dizem que você não é para falar, entre aspas, sobre os problemas políticos aqui. Mas, o problema que nós estamos falando não são políticos, são morais. Então, são coisas espirituais e bíblicas também. E, segundo, eu quero falar com aqueles que se chamam cristãos. que querem vir para a igreja e cultuar, pular, dançar, mas quando saem daqui, vão para votar, vão para votar, eles votam para o lado errado. É isso que nós estamos vendo. O grupo de Moloque, eles literalmente estão adorando o altar de Moloque, que é aquele que sacrificava as crianças para ele. E, há um tempo atrás, eu quero dizer, eu recebi um e-mail, como sempre, me acusaram a mim, vocês estão, estão querendo atrapalhar e trazer confusão. Isso não é verdade, isso é mentira. Eu não estou tentando balançar o barco e nem fazer confusão. Estou tentando o barco. Eu quero lidar com falar sobre o altar de Moloque, Pai, chegamos a Ti, em nome de Jesus. Te agradeço pela oportunidade que nós temos de ministrar a Tua Palavra hoje. Hoje, eu te peço a Tua opção, eu sei que o que irei dizer, o que irei falar, irá causar uma grande animosidade no meio da igreja. Mas oro para que o Espírito Santo leve aos corações e toque as suas mentes e seu espírito e traga-os de volta, Pai. Que nos dissesse da Tua Palavra que tudo já passou, as coisas velhas se passaram, mas as coisas novas, a justiça da Palavra de Deus. Estamos seguindo o Senhor, que os cristãos hoje, nós precisamos viver uma vida que transforme, que possa ser transformada pela Palavra de Deus. E nós te damos toda a honra e glória, e todos dizem amém e amém. É interessante, no capítulo 1, versículo 1, esse grande livro de Ezequiel, declara que o profeta Ezequiel, ele fez essa declaração e os céus foram abertos. Essa nação que nós chamamos de Estados Unidos, da América, está somente aqui, por causa que um tempo na história, no passado, os céus se abriram. E deixou os nossos patriarcas, que deixaram a Inglaterra, porque estavam sendo perseguidos, porque eles adoravam a Deus. A Inglaterra era dirigida por reis, que eram o cabeça da igreja, e eles acreditavam que se você não acreditasse na igreja estatal, você estava em rebelião, e você poderia até ser morto. Mas quando a perseguição veio, quando vem a perseguição, há sempre um remanescente, que não para de orar, não irão parar de, e não irão se curvar, mas irão prevalecer. Então os céus se abriram, vieram para o Amsterdã, o Amsterdã acreditava na liberdade de expressão, de religião, mas não era para ficar lá, ficaram por um tempo em Amsterdã. Mas Deus tinha um propósito divino, e um lugar divino para eles estarem, que era o que eles chamam a Nova América. E os nossos puritanos abriram caminhos e vieram, atravessaram o Atlântico, e quando chegaram nas margens, que é o estado de Massachusetts, a primeira coisa que eles fizeram, eles se reuniram com o povo, e eles se curvaram e deram glória a Deus, por terem chegado até a Nova Terra. Eles não chamaram a Nova América, como é chamado assim, mas chamaram o novo Israel. E pediram a Deus para que os abençoassem. Eles acreditavam que eles estavam, missão divina para encontrar o lugar, onde homens e mulheres pudessem adorar a Deus, como eles quisessem, e que os céus se abrissem, e Deus honrou isto. E agora nós estamos vivendo na maior nação do planeta Terra. Quando você olha para as grandes nações da Europa, na capital europeia, eu lembro pregando em Aslo, em Noruei, e caminhando em Cableston, nas ruas de Cableston, e vendo os turistas e o guia que estava conosco, ele nos dizendo que os Cabotons e as pedras que nós estávamos caminhando sobre elas eram mais de mil anos de idade. E nós olhamos, apreciamos, e olhamos para a nossa nação hoje. Em comparação de tempo destas dinastias europeias, nós, como nação, somos bebês, somos jovens ainda, somos recém-nascidos, comparado com estas nações antigas. Então, nós olhamos para onde estamos indo. E eu sei, se você ainda não viajou fora desse país, a América é um saco de batata, posso dizer assim, que as pessoas batem, mas eu acho interessante que se a gente é tão mal assim, por que que todo mundo querendo vir para cá? Todo mundo quer vir para a América. Eu li algo outro dia que disse, que o escritor disse, eu não sei se ele sabe o que está falando, mas ele disse, os meus estudos que não tem nenhuma fronteira na América, que 50% do mundo está tentando se mudar para a América. Agora pense nisso, gente. É lógico que nós não somos um país perfeito. Nós nunca fomos um país perfeito, e nunca seremos um país perfeito. Nós seremos sempre um país, nós seremos um país, apenas uma nação de pessoas imperfeitas. Mas, apesar disso, das imperfeições, Deus tem abençoado este país, este país, esta nação, e nós somos uma nação cristã. Nós não agimos como a maioria da nossa nação, como aqueles que não adoram o verdadeiro Deus. Mas nós fomos encontrados com uma nação cristã, judaica cristã. E esta declaração, os céus se abriram quando os céus se abriram. Deus começou a exibir e chamar Ezequiel. Satanás tem feito tudo o que ele pode para destruir esta nação. Ele tem feito tudo para impedir a igreja. Mas eu quero dizer algo para Satanás. Os céus irão se abrir, mais uma vez. Eu creio, de acordo com a palavra de Deus, que o mover de Deus está vindo. Mas, até então, nós, a igreja, temos uma responsabilidade. Como igreja, para sermos igreja. E ele chamou Ezequiel, Senhor, como Atalaia. Isto aqui era um termo que Deus usava para descrever o ministério de Ezequiel. Você percebe na Bíblia, no Velho Testamento, muitas vezes, Deus usava coisas do natural para mostrar um retrato espiritual. Quando ele chamou Ezequiel de Atalaia, naquela época, você... você não era considerado uma cidade. Naquela época, tinha que ter muros. Uma cidade tinha que ter muros. ao invés de muros. Eles construíam muros porque tinham inimigos. E tinham aqueles que queriam se infiltrar para destruir e atacar a cidade. Então, eram essas cidades. E os muros que rodeavam tinham indivíduos que o seu trabalho e a sua responsabilidade era de consertar os muros, manter os muros intactos. Observavam dia e noite para ver se não tinha brecha. Para saber se havia brecha para o inimigo não entrar na cidade. Se eles vissem perigo, eles alertavam as pessoas, os soldados, a vigilância para que os soldados tivessem tempo para subir dos muros para lutar contra os invasores. Então, Atalaia tinha esse papel. Ele tinha que estar alerto no seu trabalho. O Atalaia em ordem do rei poderia ser morto se não cumprisse o seu papel porque aqueles Atalaias eram responsáveis por todas as vidas contidas naquela cidade e ao redor daqueles muros e assim também é hoje. Todo cristão pregador do Evangelho nós estamos no mesmo chamado como Ezequiel. Nós somos Atalaias. É o nosso trabalho, o nosso papel permanecer no muro. É o nosso trabalho manter os nossos olhos fixos. É o nosso trabalho certificar de que a igreja não está sendo infiltrada com falsas religiões e doutrinas. É o nosso trabalho quando algo está errado ou na igreja ou na nação. É o nosso trabalho soar o alarme. É o nosso trabalho. É a nossa missão. Alertar o povo. O Senhor disse para Ezequiel ouça escute a palavra da minha boca. Todo Atalaia tem que ouvir a voz do Senhor. E ele disse a eles alertas. Como Atalaia no muro eu não tenho escolha mas de falar não somente sobre os assuntos que estão afetando a igreja confrontando a igreja mas também a nação que estão em oposição à palavra de Deus. Você ouviu isso? Como Atalaia eu não tenho escolha de falar não somente nos problemas espirituais da igreja mas como Atalaia no muro. A minha responsabilidade bíblica em permanecer no muro e quando o governo está errado quando o governo está contra as coisas de Deus quando a liderança está contra Deus é o trabalho do Atalaia estar no muro e dizer Senhor Presidente Senhor Congressista isto é errado isto não é correto é uma oposição contra a palavra de Deus. Não temos que permanecer em silêncio não está na hora de correr de fugir não mas agora é o tempo para Deus chamar homens e mulheres para se posicionarem no muro para ter entendimento dos tempos e saberem o que a América e a igreja precisa fazer é o nosso trabalho com as vozes como trovão para proclamar o juízo e justiça como um forte guerreiro onde não tem justiça não tem não tem e a maldade cresce e neste muro eu vejo uma nação que tem se afastado do seu trabalho da sua missão eu vejo uma nação que é como navio sem o capitão que não tem um guia e não sabe para onde vai tentando apelar para todos os aspectos da sociedade nós estamos olhando para uma nação que está dividida sobre o aborto sobre a questão de gênero casamento mesmo sexo marxismo justiça social e assim sucessivamente assim muitos atalaias abdicaram as suas responsabilidades e muitos que se chamam cristãos estão apoiando tudo debaixo do céu que é santo que é justo que é a palavra de Deus eu fiz essa declaração e eu fiz semana atrás e eu quero fazê-la novamente Peter Monhofer um teólogo que foi morto por Adolfo Hitler no último dia da segunda guerra mundial ele fez a declaração Deus quer que a igreja seja a bússola do estado ouça ele disse Deus quer que a igreja seja consciente e a consciência do estado Charles Finney o grande presbiteriano avivalista que foi um dos grandes responsáveis para o grande avivamento Deus o levantou no estado de Nova York e ele escreveu em 1935 ele disse a América é uma nação que foi lavada comprada que está no álcool que nós éramos uma nação de bêbados e a nossa nação estava prestes a ser destruída pelo álcool pelo alcoolismo mas os céus se abriram e tomou conta de Trostele e deu uma mensagem e um giro para pregar e Charles Finney começou a fazer avivamento começou a pregar contra o mal do alcoolismo e os historiadores dizem que muitas vezes quando ele saia da cidade todos os bares aquela cidade era fechado porque todos os homens que bebiam tinham entregue seus corações a Jesus Cristo e um homem e um homem influenciava o outro e a nação foi tomada de volta do alcoolismo agora Charles Finney disse também se há uma decadência na mente no púlpito o púlpito é responsável se há uma decadência se há uma decadência se há uma decadência mental o púlpito é responsável ele disse se Satanás reinar na legislação o púlpito é responsável se o púlpito se os nossos políticos se tornarem se tornarem corruptos que até o exerce do nosso governo está prestes a cair o púlpito é responsável também ele é melhor você aceitar isto viu se há uma decadência na consciência na mentalidade o púlpito é responsável se Satanás reinar na nossa legislação o púlpito é responsável por isso se os políticos se tornarem corruptos diz nosso governo está prestes a cair o púlpito é responsável também graças que John Philem era uma atalaia que recusou recusou abdicar a sua responsabilidade que na minha livraria na minha biblioteca eu tenho muitos livros sobre o assunto sobre o movimento civil então estes eram grandes movimentos que eu já estudei e eu quero dizer para os afro-americanos irmãos e irmãs e é alarmoso para mim que vocês que vocês não conheçam a sua história quando você não conhece o que homens e mulheres que vieram antes de vocês o preço que eles pagaram por vocês para ter a liberdade que você tem homens maravilhosos afro-americanos que estavam na frente do contra o racismo e o ódio mas não se curvaram e há uma série de livros que já foi escrito por este homem Taylor Brunt e muitos historiadores que falam sobre o movimento dos direitos civis o primeiro volume o segundo volume perdão tem três volumes que são os pilares do povo ele contou uma história muito interessante que eu quero contar neste momento John Kennedy quando foi eleito para presidente em 1960 e quando Luther King agora nós temos energético presidente forte jovem e disse que ele é se relata a causa ele vai nos ajudar nossos legisladores passem as leis para que a gente possa votar mas o doutor King descobriu que não não que o Kennedy estava estava sendo era culpado não mas ele disse que no escritório de Kennedy eu quero fazer isso eu vou tentar fazer isso mas você tem que entender que todo todo comitê principal na casa e no senado que votavam para os direitos civis todos eles estavam sendo controlados por senadores que me disse no meu rosto que eles iriam bloquear toda toda proposta de legislação que eu trouxer para ele então que o doutor King era republicano você sabia disso? e reuniões após reuniões na última reunião o doutor King estava no escritório ele estava ali falando com o presidente o presidente se levantou e saiu da sala convencido que o Kennedy não iria ajudá-lo e não era culpa do Kennedy muitas pessoas acham que ele era um ditador mas há um sistema há um sistema que opera que o nosso governo opera e se as pessoas erradas que estão nestes comitês que é o correto eles serão deixados de lado todas as vezes que se opuserem e depois do assassinato do Ben Johnson muito em breve para terminar o mandato do Kennedy ele determinou que ele iria fazer o melhor para o presidente que faleceu ele fez os direitos civis seu foco principal mas novamente ele enfrentou os mesmos problemas mas ele fez uma reunião em Washington o presidente Johnson reuniu 150 ministros da convenção batista do sul para uma recepção na Casa Branca dia 20 de 5 de março na quarta-feira não tinha nenhum repórter nem câmara e ele começou a falar ele disse o batista se batizava na piscina na Casa Branca e poderia ver o Billy Graham e Billy Moore naquela piscina juntos então a sua herança batista já se leu para os ministros uma carta de 1950 que ele mantinha no seu escritório ele disse de São Houston que foi o seu pastor que era um tataravô de bem e de ação que era bem de ação e com a sua contribuição com seus membros algumas coisas não mudaram não é mesmo? e 57 até hoje ele disse eles devem saber que isto que a moeda moeda não irá entrar no céu de anço disse para o auditório dos seus ancestrais Washington que tinham sido selecionados para entregar o sermão para a convenção batista naquele dia e ele disse isso não me faz ortodoxo também o presidente permitiu que o trauma o trauma do assassinato de Kennedy ele olhou que sua mãe o ensinou quando sua mãe ensinou quando era criança ele disse os cidadãos privados não tem que olhar para baixo mas sim para cima e hoje em dia não iria não iriam se dar com aquele partido antigamente porque o partido de hoje está terrível ele falou de humildade eu não sou um teólogo nem um filósofo eu eu só quero opinião do público e tenho esperança para a nação somente da igreja e Estado não significa que o divórcio de valor espiritual rituais das suas vidas então você ouviu você entendeu Johnson definiu que isso é eloquente que a sua moral principal está na nossa constituição na nossa tradição é uma separação legal ele disse que Washington disse que as raízes das políticas estão na privacidade moral então ele falou da fé que isso tem que ter e isto também é verdade Johnson também falou e disse nenhum grupo de cristãos tem a maior responsabilidade do que os direitos civis como os batistas e ele falou e ele falou como o pregador que fala sobre para os incrédulos pegando-os pela garganta ele disse os líderes dos estados e cidades que na sua congregação estão sentados estão sentados no seu partido estão sendo transformados e mudados pelo sermão que você prega por tudo que você escreve e pelo exemplo que você dá ele falou também para os ministros para serem profetas e para sempre trazer a liberdade cristã e não ter medo das consequências ele falou sobre as vozes e dizia paz e paz mas não existe paz e a resposta é nos ajude a passar os direitos civis e tudo que fizermos proclame que a justiça exalte a nação uau mas infelizmente o seu pedido não foi ouvido e aqueles 150 pastores batistas voltaram para suas congregações do sul e disseram não disseram nada porque eles estavam com medo de perder o seu pastorado e perder a influência popularidade nas comunidades e eu temo que é isto que está acontecendo hoje na América se você assistir esta semana passada a convenção que terminou que aconteceu em Chicago eu espero que você tenha percebido uma coisa que era a falta de qualquer preletor em proclamar ou estabelecer qualquer política na plataforma com exceção de duas coisas o controle de preço que está o desastre e segundo o problema e a plataforma do aborto antes de Nancy Pelosi de Nancy Pelosi foi capaz de de fazer o que ela fez e remover o presidente Biden e foi isso foi isso que aconteceu foi um trama político para colocar uma candidata que não ganhou nem sequer um legado nada o público americano seus direitos e as suas vozes precisam ser ouvidas foram roubadas deles mas antes deste dessa trama acontecer um escritor político disse a estratégia deste partido para eleger eles estão em uma só plataforma que é o aborto é só isso que eles querem eles irão serão conhecidos como partido da morte esse é o único problema que eles estão querendo o aborto eles literalmente eles são partidos de Moloch eles estão adorando no altar de Moloch eu tenho um artigo sobre o Lyons Brown que eu quero ler o título o aborto e os rituais que celebram a morte o partido e a sua verdadeira intenção ele disse uma convenção democrática em Chicago uma agenda de abortos está no seu rosto você vê eles querem convencer as pessoas que a gravidez é uma doença e ser mãe é uma maldição isso são mentiras ser mãe é algo maravilhoso uma experiência que todos precisam ter é de muita alegria mas a indústria do aborto mostrou um caminho diferente um que celebra a morte de crianças inocentes e uma forma de dar poder eles dizem então os lugares para fazer o aborto distribuem drogas que destroem crianças estão distribuindo a droga para abortar gratuitamente assim como você distribui um copo de água eles dizem que 25 mil bebês foram mortos por aborto nesses caminhões que distribuem pílulas para matar as crianças 25 mil bebês são mortos assassinados fora da convicção e você igreja você precisa acordar acorde igreja igreja acorde estes que sejam os cristãos acordem você não pode apoiar o assassinato de crianças você não pode é contra Deus é contra a Bíblia é contra a justiça é contra tudo que é santo e decente não coloque as suas mãos para cima e diga glória a Deus você não conhece Deus o Deus que você adora não é o Deus de Abraão Isaac e Jacó e apóstolo Paulo se você acredita no aborto mas você está adorando Moloque e eu quero dizer novamente para os afro-americanos incrível que você está apoiando e que e que criou e uma das razões que ela criou essa organização foi para erradicar os afro-americanos para tirar todos os afro-americanos da América ela tem abortado essas crianças tantas crianças tantas mulheres que não podem mais produzir crianças e é isto que você está apoiando Deus nos ajude 25 mil nenéns foram portados tudo isto é algo assim mulheres homens caminhando nas ruas sem Cristo você é louco mulheres caminhando vestidas como se acabassem de ter tido um aborto sem Jesus sem Jesus Cristo a sua mente não funciona corretamente 25 bebês foram sacrificados e tudo isso uma atmosfera de morte e eles só querem seu próprio interesse e eles oferecem aborto gratuitamente promovem e revela a natureza verdadeira desta dessa decisão partidária do partido de Moloque estas não são as palavras de homens mas está na Bíblia e isso eles estão caçoando da Bíblia e os protestantes estão vestidos de roupas como se tivessem tido um aborto e estão ali para protestar e a vida humana tem sido civilipendiada sem valor não há liberdade de matar uma criança somente a escravidão possa gerar essa ideologia dizer que ser mãe e dizer que é algo para ser evitado a todo custo isto não é um partido democrata ou ou outro nome ela diz que nós vamos muito além disso que agora eles dizem que eles querem expor pelo que realmente eles são eles estão mais preocupados em matar esta agenda e mostrar a agenda de morte do que qualquer coisa e essas mentiras sobre as crianças e os bebês que serão estarão sendo mortos eles não eles não merecem a vida será que eles não merecem viver estas são as perguntas que nós temos que perguntar e testemunhar isso que nós estamos estamos vendo porque não é isto que a América quer a América quer família e oportunidade de criar os seus filhos e não de matá-los como querem fazer hoje não me diga que você para a igreja e canta sobre Jesus e diz glória a Deus aleluia lê a sua bíblia e apoia uma plataforma que mata bebês inocentes como a talaia no muro eu tenho o direito de ficar no muro e falar e apitar o alarme e se a igreja se desviar do caminho da justiça como a talaia no muro eu tenho um mandato bíblico para chamar os cristãos e candidatos que suas políticas e plataformas estão contra a bíblia o que estou dizendo é pare de fazer o que está fazendo coloque o seu café para baixo aumente o volume e comece a sua televisão porque eu não quero que você perca nada e eu vou fazer o melhor para não garguejar porque eu quero certificar que você ouça tudo o que eu vou dizer porque eu estou falando com você você me ouve você cristão apostatado eu quero abrir você diz ah eu amo o senhor mas eu vou votar para isso para aquilo democracia eu quero ler romanos capítulo 2 quando eles conheciam a deus eles lhe glorificaram e mas não estavam gratos se tornaram vãos em suas imaginações em seu coração estava escuro eu amo eu amo isso aqui gente dizendo que eles eram sábios eles se tornaram tolos você você um tolo você ouviu o que eu disse você é um tolo ah eu não disse isso o deus que você diz que você serve disse e ele mudou a glória a sua imagem um homem incorruptível para ser incorrupto porque deus deu a eles dar a cívia do seu próprio coração entre eles mesmos olha deus está dizendo aqui que o homem tudo aquilo que é fora da palavra de deus tudo aquilo que está fora da palavra de deus é pecado você entende isso que você entende que isto viola a palavra de deus que aquilo que transgride a palavra de deus é pecado inferno justiça céu você entendeu o que disse porque deus também deu a eles as suas impurezas e seus corações impuros para si mesmo que mudaram a verdade de deus é uma mentira e adoraram a criação ao invés do criador e se você chama de cristão se você está votando por alguém por causa da cor da sua pele você está adorando o criado e não o criador a criatura e não o criador então deus deu a eles a si mesmos e as mulheres trocaram as suas a sua ação naturais assim os homens também deixaram as suas ações naturais homem com homem mulher com mulher que receberam em si mesmo a recompensa da sua lei da sua ato da sua prática seja cheio da justiça tudo aquilo que faz mal seja tirado de vós por negação ou assassinato semelhantemente os homens deixando natural da mulher inflamados em sensualidades uns para com os outros perversos para fazer coisas que não convém se você não fizer o que é certo você está pecando contra contra os céus sem entender aqui os quais conhecendo o juízo de Deus que são dignos de morte os que das coisas praticam e estas coisas são para a morte não somente fazê-las mas também também consentem e consentiram os que fazem se Deus disse que é pecado por que você está querendo mudar por que vocês apoiam se gloriam em fazer estas coisas se gloriam nestas práticas você está dizendo quem você é você está assumindo o seu lado se você votar para uma plataforma que apoia o casamento do mesmo sexo que apoia os transgêneros como Apocalipse 3 você é membro não da igreja de Filadélfia mas você é membro da igreja ou da odisseia você é um apostatado Apocalipse 3 ele disse eu vivo optarei da minha boca porque está nu e cego a palavra do Senhor para a igreja de laodiceia é unja os teus olhos com o sopo para que possa ver e seja zeloso e se arrepende se arrependa arrependa-se do seu pecado a palavra do Senhor em 2 João 10 diz aquele que vier para ti receba-o e Deus está falando quando você vota para estes candidatos você está dizendo Deus te abençoe e a palavra de Deus diz não não os recebam se você deseja que Deus os abençoe a Bíblia diz que você entrou em seus males está silêncio aqui hoje escute aqui se você votar para um candidato ou um partido que não é amigo de Israel a palavra do Senhor para você é encontrado em Gênesis eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem segunda crônica 6 diz porque escolhi Jerusalém que o meu nome seja esteja lá é melhor você entrar do lado de Deus você está aqui igreja Josué Josué 24 diz está dizendo para você escolha hoje quem você quer servir escolha hoje 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 ou você vai para um partido ou vai servir o rei dos reis eu gosto que ele diz mas eu e minha casa eu e minha casa serviremos ao Senhor eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu e esta casa serviremos ao Senhor eu e esta casa nós serviremos ao Senhor mas eu e esta casa nós serviremos ao Senhor eu não vou me calar eu não vou ficar em silêncio Eu vou ficar em cima deste muro Porque eu sou um atalaia Ah, se eu pudesse cantar Se eu pudesse cantar Eu iria cantar Eu estou no campo de batalha para o meu Senhor Eu estou no campo de batalha para o meu Senhor Eu iria ser vindo até morrer Eu estou no campo de batalha com o meu Senhor Eu estava sozinho Eu era um pecador Mas eu ouvi uma voz do céu Dizendo, há trabalho para fazer Eu tomei a mão do meu Mestre E eu entrei na banda cristã E eu estou no campo de batalha Com o meu Senhor Eu prometo que eu vou servir até morrer Eu prometo que eu vou servir até morrer Eu prometo que eu vou servir até morrer Mas eu estou no campo de batalha com o meu Senhor Pode assentar se temos mais cinco minutos Se você está votando para o partido de Baal e Moloque Ouça a palavra de João Batista Profeta Geração de víboras Quem te ordenou para fugir da ira divina Traga frutos Que produza frutos e arrependimentos Bebês mortos Casamentos E transgênero E transgênero Não Não é Fruto bom É mal A palavra do Senhor Diz para você E agora Também ele diz A raiz da árvore Toda árvore Que não produz frutos bons Corta E lance-a no fogo Cristãos Não Apoiam Não apoiam O mal Nós apoiamos Aquilo que é santo e bíblico Nós estamos Do lado da vida Jesus disse Eu vim Para que tenham vida E a tenham abundância Agora escute Se você acha que eu disse É difícil Escute isso Se você votar Por aqueles que apoiam O aborto Você Assassino Também Aos olhos de Deus O sangue De cada Inocente Criança inocente Oferecido No altar de Moloque O sangue deles Estão em tuas mãos Se você votar Se você votar Por aqueles que apoiam LGBT EBB JHA YYZ E mais Mais Você não é um cidadão americano Você é um cidadão De Sodoma e Gomorra Essa é a sua cidade Não há No meio Ou você é soldado Do exército Do senhor Ou você Está Nas palavras de Cristo Hipócritas Você Como sepulcro Caiado Fora bonito E por dentro morto Então Quero dizer Para você Você está cheio De hipocrisia Você é serpente Geração de víboras Como você vai Aguentar A condenação Do inferno Sim Eu estou dizendo Isto mesmo O verdadeiro cristão Ele apoia a vida A santidade A justiça O verdadeiro cristão Apoia a Bíblia A palavra de Deus O verdadeiro cristão Apoia Israel Que é O que a Bíblia diz Deixe-me encerrar Com isto Não importa O que as pessoas Dizem Não importa Os nomes Não importa Se você For embora Eu Irei Pegar a escada A escada do céu Eu vou subir No muro Com a espada Na mão A espada do senhor Para ser Uma talaia E quando o perigo Vier Quando o inimigo Dos justos Aparecer Eu não irei Me calar Eu não irei Fugir Mas irei Proclamar A palavra A palavra do senhor Do senhor Do deus todo poderoso Ou você é membro Também Também todo mundo Todos que a ouvem Não vai ter Nenhuma desculpa Porque já ouviram Você tem que tomar a decisão Músicos e cantores Por favor Esta é a decisão Que eu tomei Stand up Stand up Stand up For Jesus These soldiers Of the cross Lift high His royal Manner It must not Suffer Lord From victory Unto victory His arms Shall we leave Till every foe Is vanquished And Christ Is going in thee Stand up Stand up Vamos ficar de pé Stand up For Jesus Stand in His strength Antes de orar Nesta manhã Eu quero dizer Se você discorda comigo Eu vou dar o meu e-mail Estou falando sério Escreva Para que você possa Enviar o e-mail www.doni.com 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 Você notou? Doni S Eu não me importo Tá bom? A verdade dói Você Tem que entender A Bíblia diz Conhecereis a verdade É verdade Eu vou se libertar A Pai Em nome de Jesus Nesta manhã Encerramos este culto Com a palavra Muito forte Declarações fortes Mas Senhor O espírito de apatia De decepção E cegueira Tem vindo Sobre muitos Da igreja Eu oro Para que o que falamos Entre os corações Penetre Na cegueira Da escuridão Dos corações Que se encontram Porque tu estás À procura De um povo santo E para sermos santos Nós temos que viver A palavra De Deus Senhor Eu oro Que tu venhas Ajudar a nossa nação Que possamos Chegar Os últimos meses Desta campanha E nós Te pedimos Que a igreja Que a igreja Seja igreja Que a igreja Faça O que é certo Dia 5 de novembro E nós te damos Toda a honra E toda a glória E todos Digam Amém Vocês ainda me amam Abraça Irmão Que está do seu lado E nós veremos Hoje à noite Às 18 horas Enquanto isso Eu quero agradecer Aqui Aos nossos queridos Irmãos Que estiveram Conosco Aqui nesta live Vamos retomar Aqui Um abraço Aí Irmã Zelian Tunis Esteve conosco Também Irmã Dilte Oliveira Pastor Vandelei Fernandes Nosso irmão Manuel do Canto E Também temos Aqui Irmã Vanda Cardoso Irmão Gil Solano Raimundo Silva Valdemir de Souza O meu mano Que está em Joinville A irmã Valéria Helbert Também que esteve Conosco Gilson Alano A Zé Uma plástica Que esteve Conosco Minha esposa Também Enquanto Prepara o almoço Um abraço Também a Benina Que esteve Conosco O pastor Rui Que esteve Conosco Também A o Josias Tinoco Josias Tinoco Que também Participa Conosco Nesse culto Irmão Adão Rodrigues Que diz Maravilha Muito Eu aprendi Com o pastor Jim Suéguis Aleluia É mais Josias Tinoco Diz que Desde 1983 Que ele assiste Evangelista Jim Suéguis Tenho a sua Bíblia De estudo Tenho Dois livros Dele E tenho Alguns Alguns Bons DVDs De mensagens Desse Grande evangelista Admiro Muito Jim Suéguis Eliseu de Souza Está de parabéns Obrigado Meu irmão Josias Deus abençoe Todos nós Estamos felizes João Batista De Carvalho Nosso abraço Gilson Dow Adriano Adriano Da Mata E também Jorge Daumer E também Nossa irmã Zuma Felizado Esposa do Pastor Vânio de Oliveira Josias Tinoco Também Dando Amém Final A todos Quantos Nos acompanharam Nesta live Eu gostaria De agradecer Dizer que este Foi um programa Um pouco Diferente Até Pela Condição Que está Vivendo Hoje A América Eles estão Próximos De uma eleição Para presidente Dos Estados Unidos Da América E os Estados Unidos Está vivendo Um momento Difícil Também Eles estão Tendo O avanço Também De vários Conceitos Judaicos Cristãos Que estão Sendo Definhados Que estão Sendo comprometidos Então Nós também No Brasil Vivemos Esse problema Hoje Nós tivemos Um avanço De todos De toda Aquela onda De promiscuidade De desrespeito Ao sagrado E desrespeito A palavra De Deus E lá América Também vive Essa ameaça Que sempre foi Um país Conservador Um país Que foi O berço Do evangelho E que agora Se sente ameaçado Por um Por um sistema Que tem Trazido Propostas Que ameaça O status quo Do evangelho Ou seja Que ameaça Os princípios Cristãos Então Por isso Vejo Na pregação Do Dono Suegert Uma Mensagem De muita Preocupação E de muita Coragem Inclusive Porque eu sei Que ele será Bombardeado lá De leis E muitas Críticas Porque o país Está dividido lá E evidentemente Que para compreendermos Isto Só uma análise Profunda Para avaliarmos O que estamos vivendo É uma agenda É uma agenda Mundial É um momento Que o mundo Vive E esta agenda Mundial Ela vem Para desestruturar A família Para Realmente Destituir Tudo Do que é Vinculado A Deus E a palavra De Deus A igreja E a família Então Essa agenda Ela está Sendo colocada No mundo inteiro No Brasil Ela já É muito forte E nós também Sabemos Que se acontecer Lá de fato Como se está Prevendo Evidentemente Que será Muito mais fácil Então Adentrar A outros países Principalmente No terceiro Mundo Nos países Da América do Sul E outros países Mais pobres Onde Cresce Essa agenda Que tem Essa filosofia De vida E essa interpretação Que é contra A palavra De Deus Mas nós entendemos O desabafo Até do Doni Mas temos que respeitar A palavra De Deus Ela Sempre Será bem vinda Deus abençoe A cada um Dos irmãos Que estiveram conosco Deus abençoe Esse domingo Ainda Procure estar Na igreja Se puder E a semana Que vem Estaremos de volta A partir Das 11h30 Diretamente Batarruja Lusiana Para o seu coração Ministério De Missuega Deus Abençoe A sua semana Abra as portas De trabalho Que você tenha Muita saúde Benção e prosperidade E tudo o que você fizer Possa prosperar Deus te guarde Deus te cuide Deus te oriente Em todas as coisas Em todas as decisões Orem por nós Também E nós agradecemos A todos Pela atenção Até aqui Dispensada Nessa live Tão importante Para nós Até domingo que vem Até lá Na paz Do Senhor Tchau 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 Tchau